Fala aí galera, hoje trazendo aqui mais um vídeo de Watch Dogs E esse NPC, acho que ele me equivocou Olha isso Ok Ok, tá bem doidona a mulher Vamos então continuar aqui a história com o Aiden em Chicago Último vídeo a gente ameaçou a família dele né, prendeu a irmã dele E agora a gente vai ter que trabalhar pros caras pra poder libertar a irmã dele né Pra fora Pra fora, vamo, sai daí Nossa próxima missão galera, é nesta parte aqui que não tem nenhum fast drive pronto Ah, o drive Vamo lá Oh, escolta criminosa Ah, não vou fazer isso agora Ahn... vamos tentar jogar hoje o máximo que der ai Não fui eu, cara, não fui eu Sai, sai Ó, rolei like a boss Like a boss Com o pé na cova Minha reputação Está neutra Porque eu atropelei muita gente Ok Vamos iniciar a missão Acabei de perder tudo Meus HDs, meu acesso à rede Tudo bem, preciso me conectar Cadê a Clara? Cuidado, Aiden Não envolva a Clara nisso Tomem Obrigado Aqueles caras, quem eram? Eu não sei Eles devem ter percebido a busca nos CTOS É por isso que eu queria te encontrar DedSec disse que mais alguém tem um hack do sistema Eu o peguei e entreguei a você Espera aí Eu não dei a ninguém, não faria isso Precisamos confiar um no outro Eu não tenho tempo pra te acalmar Clara Se não confio em mim, não posso fazer nada Alguém atirou em mim no hotel Minha irmã sumiu e eu não tenho nada Neste momento, você não é a minha prioridade Não, eu sei disso Claro Você conhece esse lugar? Algum lugar perto daqui Deve ser o primeiro site do teste do CTOS É conhecido como bunker Pelo menos, é o que diz a lenda O bunker? Com acesso a toda a cidade? Acesso não detectado Pesquisei sobre ele alguns meses Planta da cidade, documentos, coisas secretas Tem um ponto sem nada nos mapas Mais ou menos aqui Ixi O seu depósito para danos eventuais acabou no hotel Vamos procurá-lo Precisamos entrar no bunker Acesso não detectado para toda a cidade? Um descanso seria bom Vamos procurar aqui Um acesso a ponte Quem é você? Se pode fazer isso Pode me colocar lá dentro Tobias Frewer Bom, alguém esteve na ilha recentemente O nome dele é Tobias Frewer É claro Tobias foi um dos pioneiros do CTOS Até que o Blue me o demitiu O cara é totalmente louco Ou drogado Talvez os dois Nós tentamos entrar em contato Descobrir o que ele sabia sobre a ilha E ele apontou a arma para nossa cara Ele mora aqui perto Tem um abrigo para mendigos Ele é mendigo? Ele tem uma loja clandestina escondida lá O DedSec às vezes vai lá para conseguir hardware mais raros Mas pode esquecer Ele é paranoico e não vai querer falar Eu posso ser bem convincente Vou ver o que ele sabe Eu vou deixar você falar Você quer muito que esse lugar seja de verdade, não é? É de verdade Então você acredita nessa lenda? O meu pai costumava me levar para acampar em português Eu não entendia naquela época que ele estava roubando das cabanas Relógios Ferramentas A cara que ele fazia quando encontrava algo especial Igual uma vez Quando encontramos uma moeda velha enverrujada com o Imperador Real Ele disse que era uma moeda romana antiga Inestimável Mas ele me deixou ficar com ela Disse que era minha porta para o mundo mágico Todo o Império Romano Acho que sou mesmo a filha do meu pai Com estrelas nos meus olhos Também espero que esse bunker seja verdade É de verdade Não houve vítimas A polícia está investigando Ali é É ali que fica a loja do Tobias Tem algumas coisas ilegais Às vezes pode encontrar esquemas raros Às vezes Ele não está E agora? Alguém aqui sabe como contactá-lo Vou ter que procurar por aí É bastante tecnologia Vamos lá Vamos lá Ok Nossa Só tem gente da hora Tem algo de errado aqui Pô caramba O que foi? No meio de um jogo de pôquer Tem alguém na sua loja Bom Ela está fechada Espera Como é que eles são? Sei lá, cara Uma garota roqueira e um Então está fechada Ele está jogando pôquer Talvez eu consiga entrar nessa Opa Vamos jogar um pôquer Um jogo de pôquer Vejamos onde você está escondido Agora sim Espera O que é isso? Mais alguém está rastreando a ligação Deve ser os mercenários Aí Você não vai acreditar Eu finalmente peguei o Freeware Vou buscá-lo agora Lá estão eles Eles vão encontrá-lo rápido Preciso detê-los Você tinha razão Ele é paranoico Mas eu o encontrei Você quer ir sozinho, não quer? Tudo bem Eu te encontro na ilha Nossa, são muito bons Vocês perceberam? Vamos até... A jogabilidade com o carro é um pouco Diferente, galera Nossa, pera Noob, ele bateu Está pior que eu Ah, filha da mãe Vamos Preciso de reforços Tira ele da pista, vai Ah, droga Nossa Era uma vez Ah Como que ele tem um RPG Agora Vamos matar ele agora Matei? Temos que pegá-lo Não tem nada Ah, vamos fugir aqui dos mercenários Agora Wow Parte nele Eu bati junto Mas foi engraçado Pera aí Nossa Esse carrão aqui Tá da hora Ó Acertei um cara ali Na destruição em massa Acho que eles bateram Au O bloqueador foi pro saco Ai da frente, gordinho Agora sim, hein Puta merda, fugiu Fuck yeah Ah, eu não fugi Nossa, olha o carro Como ele chegou Vamos jogar um pro chave Yo, bro Nossa, tem um mercenário ali ainda Ah, perdeu o playboy Vamos ver aqui Nossa, é um rolezinho da hora Vamos lá Hum, hum Vamos escorrer até o Infinite além Olha o nervo Vroom 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 He hee Não Não Vou jogar um poker Agora com os bacanas Vamos colar aqui Like a voz Pô Pôquer ilegal por aqui Quem diria Um deles é o Tobias Vamos jogar um poker aí Vamos jogar um poker aí então Disponível Ah, essa aqui das apostas são baixas Vamos descobrir que é o Tobias Pague para o homem Ah Vou dentro Vamos lá Tá Title dealers Mom line Me in line Vambora Cara, faz tanto tempo que eu Não jogo poker Eu nem lembro Uma aí direita Ah Ah, faltou tudo em 418 Ah, vamos cobrir Vai Call Quem é você Eu não te conheço Eu não conheço ele Relaxa Você é o Tobias? Não é da sua conta Vou entender isso como um sim Não, entenda como um não é da sua conta Gostei da personalidade Foi por isso que a Blume te demitiu? Mas já? Bom, não precisamos jogar o agulho Ó, peraí Nossa, ele foi rápido Não O animal O cara foi bem rápido mesmo Caramba, já tá lá a 50 metros O cara é o Keniano, praticamente Calma aí, Keniano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tô perseguindo, tô perseguindo, galera Só o começo da perseguição que foi meio tosco Mas, nossa, olha o pão de você ali Oxi, 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 oxi Ó Dei parkour aí Volta aí É, o problema é que eu só posso pegar O problema é que eu só posso pegar Ah Não posso dar um tiro Ô, vai atirar, velho? Na carrinho não, mano Caramba, mano Caramba, mano O cara corre demais Volta aqui Não quero atirar em você Para com isso, velho Olha lá Você jogou as fasqueiras dos caras Estragou a picanha da tarde Caramba, que perseguição, hein Ah Nossa, já era pra ter pegado esse cara umas 10 vezes, né Ah, eu me atrasei agora Calma, tiozão Meu, o cara tá começando a se distanciar Ora, neste momento crítico eu tinha que fazer um corte, velho Ah, meu Deus Meu Deus, viu, é hoje Esse já é o terceiro corte do vídeo, galera Em menos de 10 minutos Ae, te peguei O que é? Tá Preciso de uma coisa Depois te deixo ir Não De jeito nenhum Eles descobririam Eu não sou um deles Porque eu acreditaria em você Porque eu poderia atirar em você e depois pegar Não é resposta, cara Muito bem Não trabalho pra seja lá quem você acha Ninguém precisa ficar sabendo sobre essa conversa Tá sem energia no bunker Cortaram Não há energia, você entendeu? Dá pra chamar o lugar de túmulo Tudo bem Eu consigo aguentar É o que aquela coisa sempre foi Um túmulo Qualquer pessoa que tenha encostado naquele lugar Estamos todos com o pé na cova Ah Tô bem Tô quase sempre seguro aqui Quase Claro Tobias Pode me dar o controle da ponte? Por favor Fui eu quem construiu, sabia? O controle Sim É o que eu faço Construir Que ótimo Dê ele pra mim Ah é Sim Claro Pode pegar Ótimo Vai ser seu funeral Pesado, né? Acredite em mim Vai ficar mais pesado Olha Se precisar de alguma coisa Qualquer coisa Procura por mim Eu construo coisas Vai Galera foi mal os cortes aí que Tavam dando uma trollada aqui Mas Terminamos aí a missão Pé na cova Aqui do ato 2 Ah Lembrando aqui que você sempre pode Ver onde você tá no jogo Aqui tem progressão Ele já te indica onde você tá Mais ou menos Aqui no ato 2 Ainda a gente tá na missão 4 Ah Nós temos aqui os mini-jogos Os contratos online Que a gente não Que a gente pode fazer, né? Mas Não fiz ainda E tem ainda Muitas coisas pra fazer Essa progressão Pra fazer 100% Eu quero fazer ela Até o Final do jogo, né? Até o final do jogo não Até Depois Da série acabar Então Não se preocupem Que eu vou continuar jogando Depois que terminar Eu acho que eu vou comprar Esse wipe aqui De helicóptero Que eu falei que ia comprar E não comprei Agora eu comprei Beleza Eu posso facilmente Acabar com Tobias Tô sendo perseguido Pelas mesmas pessoas Acho que também Estou um sem teto agora Mas ele tava chapado Com alguma coisa Esse cara precisa Ter cuidado Tem mercenários Atrás dele Se encontrar aí Quem sabe o que farão Depois eu jogo um poker Lá pra ver como é que é Depois Então agora O Maurice sugeriu um lugar Ele acha que você vai encontrar Algo lá Ele disse que se você quiser Respostas vai ter que seguir A trilha dele Seja lá que merda Isso significa Deve levar alguma coisa Não é? Vai Isso é bom Ele quer que eu entenda Por que ele fez isso Vê se recompensa ele Com alguma coisa Tipo o que? Um biscoito? Sei lá Usa sua imaginação Vamos Enquanto o Jordi Continua falando Posso vir Pra cá Acho que eles vão Continuar falando Depois que eu vim pra cá O Jordi vai ligar de novo Você vai ver Eu cortei Eu cortei né A ligação Foi mal Nossa O apagão de 2003 Foi um alerta A infraestrutura Principal de cidade Precisa ficar numa área Desmilitarizada Onze pessoas morreram Porque a cidade Ficou totalmente Sem controle Nossa O hacker mostrou Que havia uma falha Na redireta O hacker Bayman Cannon É um herói Não vilão O CPS de Chicago Está vulnerável O cidadão Cadê o moto? Retome o conto Nossa Tive uma missão Uma mensagem Meio louca Aí Like a bosta Vamos lá Para a missão Chegamos Chegamos O bunker Clara está colocando Muita fé Nessa lenda E Tobia Estava muito Assustado Por ela Não estou Interessado No mito Mas se ele Me ajudar Com a Nick Está feito Está feito Vamos invadir Daí Você é só o Tobias? Sim E? Nós jogamos poker Conversamos O que ele disse? Clara É de verdade Eu te disse Não vai sem mim Já estou a caminho Não se preocupe Vou ter que restaurar a energia E aí vamos ter que encontrar uma entrada Te vejo depois Ah, eu tenho que encontrar aqui agora Tem mais uma moto aqui Caramba, Ray Eu sinto muito pelo seu carro Quantas peças você teve que desmontar Para encontrar o meu pendrive Você encontrou todas as seis iscas Sua vez agora Eu só queria deixar claro Que eu já fiz a parada do carro Então Você pode deixar o meu bebê em paz Por favor Ah, eu preciso subir aqui Mas Ah Uma ex-hobie Perdidos em Watch Dogs Parte 8 Eu acho que dá para a gente pular ali Vou ter que subir naquele prédio primeiro Eu acho Ah Será que a gente só vai conseguir ativar depois Deixa eu dar uma olhada aqui Acho que aqui dá Peraí galera Ahá Ué, não estava sem energia? Como é que esse negócio está sem energia ainda? Nossa, esse sol é muito Ó Ah Praise the sun Ah, mano Sacanagem isso aqui com os meninos Tá zoando que não dá para pular aqui Ah Qual é, mano? Ah, eu tinha que ser aqui, né? Portão resistente de merda Ah Vamos ver aqui o que dá para fazer Então Se já não dá para subir aqui Ah, aqui, ó Não tem a porcaria da Não tem a porcaria da Não tem a porcaria da energia Mas está cheio de segurança A porcaria aqui, né? Tá, e aí? Então a gente ativa o elevador e sobe lá Porque a gente não pode passar por aqui É isso? Ah, cagar Olha, olha esse Opa Eee 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 Bugado Agora sim, hein Tem que ser na mão Geradores Eu acabei de ouvir o gerador ligar Vai precisar de mais energia Consegue achar uma entrada? Como a Plume conseguiria esconder um lugar desses? Espero que tenha um elevador secreto Você puxa uma alavanca e o som abre para uma base secreta no subsolo Embaixo d'água Estamos numa ilha Só queria sonhar Para cima então Um dos prédios Vou continuar procurando Ok, minha querida amiga Aaaaaaah Ah, eu tô pensando ainda como é que eu vou fazer o esquema. Tá abandonado, mas tá cheio de coisa aqui, né? Bom trabalho, Freelwer. Eu sempre achei que você era um puritano, mas não agora que você achou o meu arquivo. Espero que você tenha gostado do seu tour online pelos sphincters mais sujos da internet, eu espero. E aí, você gostou mais da tortura de testículos ou de vestir o pônei? Nossa. Eu tenho um ativar aqui, mas ele tá lá do outro lado, galera. Cara, deixa eu entrar nesse barco e dar uma voltinha aqui. Pode ser isso aqui. Não! Eu queria dirigir o barco. Conduzir o barco, por favor. Uh, like a bosta! Ok, vai ficar... Ok... Dá pra subir na parte de cima? Ok, como é que eu vou subir ali? Ah, ali tem uma câmera. A câmera deixa você mexer aquilo. Mas aquilo eu acho que é pra você sair daí, né? Esse é pra eu ativar. Acho que eu tenho que andar mais um pouco pra cá. Mano, mas que... Saco louco é esse, mano? Ali tem uma... Uma escada. Deixa eu sair daqui que eu fiz caca. Não era pra ter vindo aqui. Olhem a água do jogo. Que louca. Vai enfiar a cabeça lá dentro? Que feio. Calma, gente. Eu só peguei um desvio assim que vocês não perceberam. É um desvio muito louco. Que nem eu entendi, mas... Estamos aqui. Tá, eu já vi onde era. Eu acho que era aqui, por aí. Vamos subir aqui. Ahn... Ahn... Deu. Não é aqui. Subir aqui. A guerra dos containers aqui. Vamos ver aqui. Não. Estravamos os portões. Da esperança. Ora sim, hein. É... Esse portão também já vai. Ok. Ahn... Ali tem o elevador. Nossa. Mas que rolê bruto que eu tô dando aqui, hein, velho. Isso é um xarope, esse aqui. Yeeey. Conseguimos. Posso pular porque eu sou retardado. Só mais bom. Só mais bom. Quase lá. Consegue nos conectar quando entrarmos? No meu círculo. Esse é o achado do século. Se eu fizer merda, você pode ficar com o meu cartão de hacker. Você realmente tem um cartão de hacker? Coloca a gente aí dentro e quem sabe um zio te mostre. Estou tentando. Tá, descemos aqui. Agora vamos para o próximo. Que tá ali. Será que ainda foi a bater com o carro ali? Vamos ver se o jogo tem uma física boa. Ah, tem que hackear o portão. Ah, tem que hackear o portão. Eita, o que foi isso, cara? Nossa, velho. Que doidão. Ele sempre quebra o vidro e ele sobe por cima assim. Ok. Aiden Pearson. Aiden Pearson. Droga. Ah, opa. Olha ali, ó. O que eu vi ali, ó. Tem uma escrada aqui. Sabia que eles... Ah. Eu acho que ele sobe aqui. Vamos lá. Vamos... Vamos... Entrar pela janela. Ah, ele não tá conseguindo entrar no carro mais. Nossa, eu buguei o carro aqui. Parabéns, hein. Caramba, eu fui muito eficiente. Nossa, mas meu, que missão mais doida. Eu acho que ali por cima dá, ó. Aquelas escadas. Não, volta aqui. Sério? Dessa aí, mano. Ó, like a boss, hein. Beleza. Por enquanto tá tudo certo. Até a gente chegar nessa parte aqui, né. Ah. Pelo menos, tava de boa. Vamos ligar aqui. Beleza, agora a gente pode sair fora. Ah, sei. Acabei de ouvir o sistema ficar online de novo. Não espere por mim. Por quê? É totalmente seguro. Ninguém entra aqui faz anos. Porque eu quero ver a sua cara quando a porta abrir. Tá, eu vou pegar... Vou sair correndo aqui, né. Ah, eu acessa o bunker aqui. Nossa, velho. Ah. Ah, a gente tá viajando. Agora sim, hein. Ah. Lar, doce lar. Viu? Estava certa. Até disser que aproveitaria isso muito bem. Clara, precisamos fazer um acordo. Ninguém pode saber sobre isto. Pelo menos não antes de eu ter acabado. Claro. 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 Vamos ligar aqui a energia, eu acho. Cali-se! Parece que a Bloom levou a maior parte do hardware, mas as conexões são a parte importante. Boa! Podemos ser rastreados daqui? É um site seguro. Pelo design, não dá para rastrear nem hackear. Ainda assim, estamos aqui para isso. Preciso saber de onde é esse endereço de IP. Vejamos. O que tem de especial nisso? É uma pista, só isso. Como o Damien encontrou isso? É muito bem escondido. Difícil de encontrar. Parece que veio do distrito Rossi Freeman. Território de Viceroy. Ok, ela quer ser empregada do mês. Beleza, completamos aqui o esquema. Ganhamos o nosso novo... Olha, um apagão. Um espaço em branco ali. O nosso novo esconderijo está pronto. Aí, tipo... A gente vai fazer a próxima missão, quando voltar vai estar a caverna do Batman aqui, né? Tá ligado? Com o carro rodando e tal. É... Agora vamos ver aqui onde é a próxima missão. Próxima missão... A próxima missão está ali. Aqui, cara... Eu acho que eu estou no lugar mais perto dali que eu tenha. Aqui não dá para fazer um fast travel direto. Ok, eu posso ir para uma estação de trem perto e... Pegar um fast travel também. Vamos ver... A viagem está disponível por quê? Ah, está... Ah, porque eu acho que eu estou dentro do... Do local aqui. Vou sair fora. E aí? Mano, eu preciso saber como é que sai daqui, né? Ali tinha um negócio. Ah, tudo bem. Isso é verdade. Nunca confio. Sem ela, eu estaria perdido. Ela é o mais próximo que eu tenho de uma amiga. Beleza, acho que agora está liberado. Pode fazer um fast travel, sei lá, aqui. Tá. Eu vou lá e vou pegar o metrô para ver se eu consigo andar de metrô. Falou que na estação a gente pode fazer fast travel para a outra estação. Então, vamos tentar fazer isso. Uma estação perto é aqui. Ó, a gente já passa ali e pega uma grana. Mais algumas coisas. A gente faz um check-in aqui. Check-in, não. Check-in. Quanto que custa? Ah, cara, não pergunte. Eu não faço a menor ideia de quando eu vou conseguir o dinheiro. Deve haver algum outro jeito. É, vou. Eles disseram que a saúde dela está agora. Ela vai se deteriorar rápido. Eu não posso fazer isso. Você já conversou com ela sobre não falar com estranhos? Não. Ela é muito novinha e muito inocente. É como se ela fosse um pequeno patinho que segue a primeira coisa que vê. Várias vezes eu tive que me... Ok. Você pode parar, por favor. Beleza. Vamos ali na loja de roupa para trocar a roupa. Ver alguma diferente. Agora eu estou com bastante grana. Eu tinha que ir na loja de arma também para dar uma improvisada aqui. Vamos ver aqui uma roupa de 5 mil. Se você está procurando por qualquer coisa especial, é só pedir. Vamos ver aqui. Ué, não está trocando por quê? Vamos pegar aqui uma bem louca. Essa química urbana... Olha, Nemesis também. Vou pegar essa Nemesis aqui. Olha, ele ficou, tipo... Legalzão. Vou ouvir uma música do cara. Não, peraí. Operadora da Blume, pode falar. É, eu consegui um para você. Tem um hacker bem aqui. O cara mordeu a isca. Você já deve ter todas as informações para rastreá-lo. Entendido. Não, para. Para desativar a proteção de firewall dele e... Para, 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 para. A recompensa dele vai subir. Ei, trem. O trem não parou. Ah, mas que... Ah, ele parou ali. Ah, foi embora. Vagabundo. Bom, eu acho que daqui dá para fazer o fast travel para outra linha, né? Vamos ver se é isso mesmo. Se não for, é uma... Ok, vamos esperar o trem. Mas primeiro vamos saquear os malandros. Ah, tickets aqui. Ah, tá aqui, ó. Viagem rápida para o trem. Ah, encontrei. Falei que dava? Vamos para... Aqui é... Escolta criminosa? Não, vamos ver se é que... Ali tá meio bagunçado, meio louco. Deve ser naquele lugar que tá meio bagunçado. Você já matou alguém antes. Loco. Nossa, que doideira essas conversas. Ah, legal. O converso é bem perto. Legal que eu tô andando a pé na chuva, né? Correndo aqui na chuva. Vamos pegar a grana deles. Vamos pegar a grana deles. Ah, ah, ah. O prefeito Rushmore se comprometeu a reduzir as interrupções do serviço e CTOS. O prefeito acusou diretamente o grupo ativista de hackers da EdSec por trazer problemas ao cidadão de Chicago. Ele prometeu tomar providências legais em relação aos... Ok, vamos... Tem a missão. Improvisado. Só pra você saber, você está fora da minha rede, no escuro. Ross e Freemont. Tinham tantas esperanças pra esse lugar. E tudo o que fizeram foi reunir todas as gangues em um mesmo teto. A lealdade da vizinhança se tornou a lealdade do seu bloco. E quanto a todo mundo? Eles entraram na linha ou saíram fora? Vou dar uma olhada em volta. Tente descobrir o que estão tramando. Bom, então... Temos a pista do local aqui pelo IP. E vamos saquear esse banana. O IP de Damien aponta para algum lugar lá. Esses caras fizeram uma fortaleza com o lugar. Não queria invadir sozinho. Ok. Vou até a sua rede. Então, poderemos ver por dentro. É, roubei uma grana do maluquinho ali. Perdeu o playboy. Andou, perdeu, perdeu, olhou, já era, morreu. Só que eu tenho que dar um jeito de... colar aí. Parece que está numa chuva desgraçada agora. Não tem sniper ali, mano? Só é filho da porra. Mano, não tem nenhuma... Aquele maluquinho ali vai ser um saco. Ah, deixa eu ver. Por aqui acho que não dá, né? Deixa eu ver se dá para invadir por esse local. Por essa entrada está muito perigoso, cara. Tentar chegar um pouco mais perto. Pronto. Aqui não é. Ah, eu estou com uma vontade de fazer isso, mas estou com medo de dar errado. Deu certo. Deu certo. Eu tenho que chegar lá e fazer... Então, como ele é? Os Viceroyes desativaram o CTOS ao redor do Rossi e Fremont. O redirecionaram completamente. E não é só o CTOS que está offline. Essa área toda. Essas pessoas. Parece o resultado de uma zona de guerra. Isso explica por que a Blume não consertou. E o fato da Blume ter dinheiro para fazer isso? Não ajuda. Eu precisava matar esses caras, mas vai ser muito caro aqui. Tem um, dois... Vinte, quarenta. Pelo menos são os snipers ali. Tem dois snipers. Tem dois snipers. É, acho que eles não me viram ainda. Será que eles me viram já? Me viram. Vamos fazer devagarinho, galera, pra não cagar. Os caras tão muito longe, mano. Tô com o maluco ali em cima, velho. Droga. Acho que é melhor me mover. Ah, cadê o maluco? Ela é melhor no Battlefield. Eu usava a SVD no Battlefield. Principalmente no 3. SVD, SKS. Tá, eu vou andar um pouco aí, galera. Porque eu acho que esse tiroteio não vai dar em nada. Ah, tem mais ali. Tem uma galera imensa ali. Opa. Nossa, meu Deus. Que vesga. Putz. Eu esqueço do foco. Beleza. Ah, chegou uma galera monstro ali agora. Não, 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 não. Ai. Vamos ver aqui uma arma. Sabe o Loki ainda acha que qualquer problema pode ser resolvido com uma arma? É, eu acho isso. Eu acho que não sei. O que está perseguindo todo mundo? É isso, não porque é o assassino que estamos enfrentando. Uma arma só é a solução para um tipo de problema. Você tem que matar alguém rápido. Mas, porra, se você não procura uma arma, Se o cara puder te destruir sem o que aconteceu, É por isso que eu moro assim. Mas eu vou adjudicar maiores a gente destruir o clube. Mas eu, na minha meta da protegida, O filho da puta não vai encostar o nisso. Nossa, cara, a minha mira no controle é aquela merda, sabe? Ainda quando eu estava jogando o Killzone no Shadow Fall, Minha mira estava um pouco melhor. Eu estava jogando bastante multiplayer no começo do ano, Mas agora está uma bosta. Eu só consigo mirar bem no mouse teclado. Eu nunca consegui jogar muito bem no controle. Beleza, vamos hackear essa aqui. O portão está aberto. Destranque a torre do CTOS. Essa aqui é a arma que eu roubei dos caras. Ah, não vai não. Chupa aí, meu filho, você não vai. Beleza. Agora sim. Vamos até a torre dos... Dos malandros. Tem um maluco ali por fora, Mas ele está... Você quer mesmo dificultar as coisas, não é não, filho da puta? Beleza. Nossa. Que linguajar mais inadequado, meu caro rapaz. Ei, faça esse filho da puta comer chumbo. Tá bom, eu fiz você comer chumbo. Você é o filho da puta. Ok. Agora a gente está com uma machine meio louca aqui. Deixa as minhas armas favoritas. Eu preciso comprar armas novas. Eu preciso ir lá na loja de armas. Eu vou fazer isso depois dessa missão. Procurar uma eu vou. Se eu lembrar, né? Vamos ver aqui. Sai fora, eu estou cagando. Sai fora, eu estou cagando. Beleza, é o seguinte. O meu legado. O legado do Iraque. A gente tem um bom tentamento. Vamos lá, B. Aquele maldito esqueleto e seus capangas. Eles são da antiga Chicago. Ainda vivendo os loucos. A gente tem um bom tentamento. Eu já tenho alguns apontos. E, droga. Vamos lá, vamos lá. Matamos eles já... Ei, peraí cara, eu posso hackear você, peraí Obrigado Vou tomar um café Eu quero um Starbucks aí, vamo lá Apaguei Obrigado Cara, você é melhor que isso, não deixa esse cara te fazer de idiota Cadê os malungos? Eles tão aqui? Ah, eu vou acabar com eles Eu tô vendo você, filho da puta Prontinho Polícia, qual é a sua pergunta? Ha, ha É, estamos conectados Agora você pode invadir o Ross Freeman Obrigado Por tudo Você realmente conseguiu Ei, eu não resisto a uma boa aventura Então, acha que acabamos Não Tô apenas começando Ih, ha Preciso entrar agora, encontrar algumas respostas E salvar minha irmã E o que você vai fazer depois de ter as suas respostas? Então, vou descobrir quem fez isso E garantir que eles paguem por tudo Todos que estiver envolvidos na morte da Lena Ainda está aí? É Eu, eu tô Ok, então eu te vejo depois Vamo lá Dinheiro pro papai Missão concluída, parabéns Posta de habilidade Posta de habilidade Vamo ver aqui, agora a gente tem 4 pontos disponíveis A gente tem tubos de vapor Que é pra explodir, acho que o Negóis das paredes Transformadores Tururu Ahn Sei lá Qual que eu compro Acho que a bateria extra eu vou comprar Porque ela sempre acaba A bateria é os pontinhos, não é? Que a gente usa pra usar os negócios Sempre acaba Bom, vamo A gente tem uma missão 6 agora Do Bios Como conseguiu esse número? Você é o vigilante Essa é uma posição perigosa É, aí tá a voz do vigilante Me assustou pra caralho A primeira vez que ouvi Me assustou pra caralho Me assustou pra caralho Ah, eu vou deixar aqui galera Porque... Escuta Eu tenho uma coisa que pode interessar alguém como você Eu descobri que a polícia está ocupada colocando mais armas nas roupas Do que você está falando É, eu tenho escutado Eles estão vendendo caixas cheias de ervas cara Escondido Mas a pergunta é Por que? E... E onde será? E... E quem será? Tobias Certo Certo Eu vou te mostrar onde fizeram as vendas Mas você vai ter que investigar Aqui está o acordo Eu quero uma distração Do inventário Do inventário Você vai Ok Comércio de armas Temos aí 10 missões de comércio de armas agora Só estou passando aqui Ah, eu podia pegar o Fast Tribal mas... Ah, meu Deus, cheguei lá mais rápido que todo mundo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Autoridades portuárias confiscaram o carregamento com armas de nível militar Ah, tudo bem, vai Vamos começar a missão aqui, agora que a gente... Liberou as barata As barata As coisas O Bulldog da vovó Conexe remotamente a Rossifer Agora eu vou chegar, cadê a caverna do Batman pronta? Você acabou? Você tem o que precisa Até agora sim Tá bom, olha, eu compreendo se você estiver com medo Não tenho medo Mas ninguém pediu pra ficar Ou ninguém te pediu pra ir embora Você vai precisar fazer mais do que isso Uma ajuda seria bem-vinda Sua ajuda seria bem-vinda Uma equipe? Não está acostumado a equipes? Não, não estou Foi tão difícil? Não Então vamos Claro Ok Muito bem Vamos cair dentro e ver o que encontramos Vamos Vamos navegar na rede agora Tch 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 E vamos lá Carregando, carregando PS4, carrega seu maldito Carrega, vamos, vamos, vamos Estou com pressa, estou com pressa Vamos, vamos Bom galera Não sei o que vai rolar Mas Vamos ver E é isso aí Tem certeza que o IB está aqui? Está aqui nos andares de cima Como chegamos lá? Podemos usar as câmeras Cadê ele? Qual é cara? Eu preciso ver ele Eu preciso ver ele Você ouviu da primeira vez que eu falei com você? Hum... Olha só isso Eles colocaram cabos no lugar todo Esses não são gangsters quaisquer Obrigada Espera aí Ah, vai acabar o tempo Não Consegui Estão armados até os dentes Parece uma portaleza Não sei como eu entrar Ei cara Eu sou um inferno Existem sex Quanto de filhos de papai Que nunca tiveram que lhe dar água Eles podem até saber codificar Eu já vi o trabalho deles É sólido Mas eles não tem nada para se protegerem É só a polícia aparecer num monte de janera Eu não mato Eu mordo Você já fez isso antes? Eu não sei de nada Não sei de nada Vamos esconder atrás da porra da máscara O Dad segue a sua mamadinha Eu sou o porra do futuro. Orra, zoou os hacker, hein? Yeeeey! Saquearam aqui, eu não... Não, tá de sacanagem. Deixa de ser burro, começa a fazer isso com o elevador, cara. Não, tá de sacanagem mesmo, meu. O elevador, cara, não faz isso. Tu sabe exatamente onde é. Vamos. Pior que isso, só... Putaria dublada. Ok. Vamos pra lá. Eu não sei como fazer ela parar de chorar, ok? Ah, se você não quiser. Ok, beleza. Vamos lá. Trigô, 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 trigô. Ah, os cara tem fliperama, mano. Aí sim, hein. Fliperama é da hora. Eu adoro fliperama, cara. Eu adoro fliperama, cara. Beleza. Beleza, já estamos conseguindo as informações. Olha, cara, isso... Isso foi um mal entendido, tá bem? Ahm... Olha a cara aqui, olha, fecha o pessoal, tá bom? Beleza, entramos. Caramba, velho. Ah, e as pessoas viviam aqui? E morreram aqui. Eram os empresários de Chicago. A polícia fica de olho em cada skin e pega todos esses playboys de passagem que não entendem nada. Acaba com a maioria da concorrência. E puder fazer o que eu faço, você pegaria o hardware dele e sugeria para sua própria segurança. Vamos ver aqui, caramba, mano. É um rolê, assim, brutal. Olha o nosso idiota, volta. Volta pra lá. Valeu, galera. Criou um novo coquetel de drogas. Olha, é o Breaking Bad, não é isso? Vamos quase lá, meu caro amigo. Fala que tem uma câmera aqui, vai. Olé. Por ali. O endereço de IP está vindo daquela sala. Tem um leitor de cartão. Merda. Ah, o maluco aí. A chave está escondida na placa dele. Escuta, ninguém roubou de você, garoto. Liga pro seu chefe. Vai, demoraram um pouco. Então demora. Badbug, vem aqui agora. Cara, falei pra colocar de volta que já chegou. Essa porra não voa. Você se lembra do Bulldog da vovó? Aquele bichinho feio. E sempre vinha correndo quando você chamava ele, lembra? Mas sempre mijava no chão também. É, é. Tá me entendendo? Entendi. Não, você não entendeu. Olha, você está atrasando o meu negócio. Quem você acha que vai ganhar entre você e o negócio? É, Sr. Quinn quer falar. O negócio. Quinn. Mandem cuidar da mercadoria e da segurança. E você rouba a minha lista de convidados? Não vou ser passado pra trás, Sr. Irak. De onde eu venho, atiramos bem no meio dos olhos. Leprechalzinho de merda. Vai sentar no arco-íris. Que porra de asno. É um burro. E você vai. Que porra de asno. Que porra? Que porra de asno. Que porra de asno. Que porra de asno. Mais alguma coisa? Ok, então é um cara aí que se acha o cara E quando ele cometer esse erro, me estarei gravando Nada como uma extorsão para fazer alguém mudar de ideia Ahá Missão concluída Nossa, ali tem um negócio para hackear, eu nem vi Ah, isso aqui são só Vídeos da Meu, é o que eu falei, vai ter um vídeo ainda Que vai ser da hora Não, não é esse Nossa, é um cara Com o negócio de uma mão descipada Ah, que legal Se eu puder manter o Demi concentrado naquele HD, talvez eu encontre Nick Ele vai deslizar, eu conheço ele Só preciso ser paciente E agora Preciso do Bad Bug Tudo bem, vamos Vamos pegar o Bad Bug, então Gordinho louco O que é que é bem aqui, né brother É Vamos Novamente Para cá Meu, eu tenho que sair do escondejo sempre para pegar um Fast Travel Isso é muito Dirty Podia fazer o Fast Travel direto daqui Simplificava a minha vida Eu vou ter que ir lá para pegar o Fast Travel Eu li o jornal hoje Alguma coisa sobre uma perseguição em alta velocidade perto de Parker Square Com todas as marcas de Aiden Pierce Você está com a Nick? É claro Nós lemos juntos e eu mostrei para ela todos os seus movimentos marcantes Ela ficou bem assustada Ela não parece te conhecer tão bem como eu Passa logo para ela Agora Vamos ao endereço de IP É Tem algo dentro do Rossi Fremont Algum tipo de servidor pequeno escondido atrás de uma porta trancada E um exército de gangsters Agora entende porque eu preciso da sua ajuda Você achou um jeito de entrar? Tô dando um jeito Deixa eu falar com a Nick E Doeu tanto assim? Aiden Ei Estamos perto Logo estará em casa O que tá acontecendo? Esse cara fala como se vocês fossem amigos Não somos amigos Não mais Nick Não ouça as besteiras dele Você tem medo dele contar seus segredos? Eu não tenho segredos É sério, Aiden Você espera que eu acredite nisso Eu sou sua irmã E a minha irmã não deveria me dar um tempo? É sério? Ah, porque eu tô aqui sob custódia do seu amigo Mas você que precisa de um tempo Bom, parece bem pior quando você fala desse jeito Ah, ficou magoado Às vezes eu esqueço como você é sensível Você me conhece Tenho um coração aberto Acabou a brincadeira, garoto Espero que seu plano seja bom A Nick também Bom, galera Eu acabei andando aqui Tô no meio do nada Deixa eu ver se aqui perto É Vou descer essa parte aqui Vamos conhecer aqui o counter-assault Ah, droga Eu acho que aqui não vai dar pra passar Passa meio dirty Essa cerca aí Vamos pegar esse carro Esse carro aqui Tá em ótimas condições Não Ambulância Eu escolho você Ah, quer saber Vamos Vamos pedir um carro à la carte Aqui Espero que eu não tenho Muitos carros legais Carro de performance Eu não tenho nenhum ainda Vamos pegar um Essa belezinha Tá prontinha esperando por você Ah, mas é uma belezinha podre, né? Quer saber? Vamos escolher com essa Essa belezinha aqui Opa, aí sim, hein? Irra A like é a bosta lá Nossa, eu tô com uma reputação abaixo Tudo esperado Olha, ali em cima tem um bagulho de Nossa, tem OS Não é um trabalho para tirar Eu não sei Tirando Ah, um trabalho para você, cara Vamos ver se tem alguma coisa Para me ajudar aqui Não Tá lá em cima Eu acho que eu tenho que subir Lá na trilha do trem Tem alguma estação aqui? Ali Ah, legal Tem uma estação, mas Não tem uma escada, é isso? Ou aí? Aí é legal, hein? Então eu vou ter que ir andando Numa linha do trem Para eu chegar ali Deixa eu ver qual é a estação mais perto Eu vou ter que vir nesta aqui Opa? Pera aí galera Agora eu fiquei Meio com vontade de resolver a parada Vamos lá Se você não está entendendo o que eu estou fazendo Eu espero e verá Ali é uma coisa muito louca Vou ser atropelado pelo trem Ah, legal Agora eu falo que o negócio está lá embaixo É uma viadade esse negócio mesmo Pera aí mano Já vou fazer essa porcaria aí Aí sim hein Desbloqueamos a parada Olha lá Ganhei um fast travel aqui para baixo Agora Eu tenho que destravar mais É tipo sincronizar na Assassin's Creed Sabe? Só ganhar várias coisas legais Assassin's Creed é sempre assim Se você ver um negócio desse Sincroniza Eu não vou hockear você trem Só de sorte é hoje Se eu pular aqui acho que eu tenho uma bela morte Ai droga Tudo bem, vamos Vamos falar que não trabalha depois Tá aí Vamos lá Tô correndo um risco com o Bad Bug Mas algo me diz que ele é o alvo perfeito Não tem muito, mas tem bastante a perder É facilmente intimidado Ambicioso Mas preguiçoso Bom Vou começar com a casa dele Grampiar o telefone dele E gravar tudo o que ele diz Prestem atenção De como fazer Um raqueamento profissional Aham, cala a boca tio Vamos raquear aqui a casa dele Como extorquir uma pessoa Para tio E aí Aham, cala a boca E aí Aham, cala a boca Eu falo E aí De onde Nossa, que rolê isso aqui, velho Errei, peraí Acho que dá pra gente fazer aqui, aqui, aqui Não, não dá, peraí Esse aqui vai passar direto Mas aí eu vou precisar de um negócio passando ali em cima Ah, meu Deus Beleza, passou tranquilo Ah, dá pra destravar assim? Ah Ok Aê, passou Você disse que me levaria na feirinha O que você tem que fazer que é tão importante? Trabalho, vovó, preciso trabalhar Agora você trabalha? Por que não me contou? Ah, não é bem assim, vovó Ah, entendo Não é um trabalho para Tyron Ah, não é para bad bug Por favor, vovó Bad bug não é nada É sim Quer dizer que eu tô na jogada Quer alguém o quê? Um bad bug pode ir pra cama de qualquer garota Que nojeira Ah, eu não te criei assim É, eu me criei Preciso ir, vovó Eu te amo Eu também te amo Mesmo você sendo um pouco Que amor Vamos ver o que eu consigo descobrir Se tudo correr bem Não perde por esperar Metal Gear Hated Eu tô sendo furtivo Vamos nessa Por que o Irak tá fazendo isso? Pra controlar um lugar Você chega a ser fazendo de amigo Você diz que todo mundo lá fora é mal Porque pegaram o que eles têm As vezes você tem informantes em todo lugar Você sabe o que eles têm E o que eles precisam Você controla tudo Alguém faz da linha Eles entregam a pessoa pra você Então você vai falar bem de mim ou não? Não sei, cara Por que eu faria isso? Eu quero mandar, cara Anda Eu sempre te levo onde você quer Sempre na hora também, Bia Nunca te deixei na mão Nenhuma vez, meu filho Verdade Verdade, mas... É por isso que eu quero manter você Onde você tá Não Falando... Falando sério Então você quer subir Não era pra dizer nada, mas... Opa Ah, eu não posso entrar aí Ah, ups É... Bom, vocês sabem como é que é Quando você entra num lugar de gangue E você não sabe Acontece isso Você toma tiro, meu irmão Por que o Irak tá fazendo isso? Pra controlar um lugar Você chega a ser fazendo de amigo Você diz que todo mundo lá fora Eu não vi o negócio do mapa, galera Eu tô me escondendo aqui na moita Você sabe o que eles têm O que eles precisam Você controla tudo Se alguém sair da linha Eles entregam a pessoa Então você vai falar bem de mim ou não? Não sei, cara Por que eu faria isso? Eu quero mandar, cara Anda Eu te levo onde você quer Sempre na hora também, Bia Nunca te deixei na mão Nenhuma vez, meu filho Verdade Verdade, mas... É por isso que eu quero manter você Onde você está Eu não sou suspeito, tá bom? Não Falando... Falando sério Então você quer subir Não era pra dizer nada, mas... Será que começou a traficar em Park Square? Eu vou falar com ele Quem sabe ele não te põe nessa? Caramba, Bia Não tão alto Porra, cara Eles tão procurando problema? Porra, parece que o Irak Tá derrubando tudo Babás? É isso que somos? Ah Soldados, brother Lembra quando o Fly e o grupo sumiram? Eles perderam a linha O próprio Irak matou eles Eu sei Porque eu ajudei a enterrar os corpos Cara, não fala isso alto E seu primo é paranoico Sobre se voltar contra ele Eu falo o que eu quiser Ah, que foi? Você é paranoico também? Só quando eu tô perto de você, mano Isso É a extorsão que eu procurava Se o Irak ouvir essa Tenho certeza de que o Bad Bug É um homem morto Ah, você vai entrar nessa Vizinhança louca aí, mano Eu não tô perdendo o A O Alvo tá ali, mano Que viadagem, mano Valeu, cara Se cuida Sempre, B E onde ele vai entrar Esse cara Nada suspeito Aqui no meio da rua, né Calma, gente A criança nem fazia bagunça Levou um tiro na frente da mãe Pegou os cartões? Sim, B Os números PIN Estão aí dentro E a parte do Irak? Não se preocupe com o Irak Se preocupe comigo Porra Bom, mas o jogo tá Tipo, apelando Sabe Ah, tinha câmera É verdade Por que eu tô dando uma de Só de snake aqui Pode, claro Será que posso? Não pode, cara Fazendo a ronda É Dando um jeito nas coisas O que acha? Eles suspeitam de alguma coisa? Não, e pelo visto O club não convia mais no Irak Ótimo Porque vão ter que se ver comigo em breve Quando estiver mandando Vou me lembrar do que fez Tô com medo Deu o cara me achar ali agora Nossa, eu sou muito esperto, né, cara? Cara, eu simplesmente esqueci da câmera Você viu o cara que ele ficou com medo? Calma, é só o gatinho O gatinho Olha Palma, é só o gatinho E aí Tenho algo que vai querer ouvir, Bug Acredite Então Fala aí Vamos nos encontrar Aqui não Você tá com a parada aí? Claro Por quê? Não Isso vai te custar uma grana Vai valer a pena Acredite Isso nós veremos Aê Ok Que porra é essa? Nada, Bi Só jogando É, eu percebi Era pra vocês estarem vigiando E não jogando essa coisa Vocês querem que eu ligue pro Irak E conte que talvez vocês tenham deixado alguém entrar? Ninguém passou por nós O pessoal tá todo por aí O lugar está vigiado É bom que esteja Melhor Ok, vamos usar as câmeras agora Beleza Manda Olha, eu quero 500 Pelo que eu sei E que porra é essa que você sabe que vale tanto dinheiro? Porque você não tem muito tempo A não ser que pague agora, mano Ah, vai me ameaçar agora Não tenta me fuder, cara Você acha que Irak não vai ficar sabendo disso? Qual o seu problema? Ah, cara Irak? Irak? Ah, Irak é problema seu, cara Ah, beleza Me fala o que você sabe Não, é melhor ser bom É simples Primeiro eles vão pegar você E depois eles vão te matar Isso é mentira, cara Opa, ei, ei O que tá fazendo? Ah, mano Como é que é? Gravit tá roubando do Irak Se teu filho da puta Atira ali Estou indo, fez Faça essa direita Quem é você? O cara que acabou de salvar o seu rabo E eu posso fazer muito mais se você cooperar O que são os tijolos? Olha, olha Você me tira daqui E eu te falo Tudo bem Presta atenção Assim não vai dar Entendido Vou matar o filho da puta desse punk Vai, rápido A melhor parte é que eu também tô aí, né Eu tô lá no meio do começo Eu tinha que parar e me salvar, né Eu não quero morrer, cara Calma, seu animal Não, 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 não Isso não tá certo Mata ele Nossa, o cara não viu Como ele não viu? Estou indo Mas que fodido, cara Anda Entendi Agora Vai, vai Eu não quero morrer, cara Está bem Tá, vigilância não é tão pesada Vou matar o filho da puta desse punk Anda Tá bom Assim não vai dar Tá lá, seu idiota Aí é o seu Mas que fodido, cara Vai Oh, meu saco Agora Entendi Isso não tá certo Vai, vai Nossa, não sei como é que eu passei do cara ali, mas tudo bem Fala Olha, o Iraque vai mandar o Bad Bug pra matar ele É uma sentença de morte, cara Ai, ele vai mandar os mais sinistros pra fazer isso, tá ligado? O Iraque mandou matar o Bad Bug? Mandou, cara Se ele não conseguir se provar Ele morre Mas você viu o Bug? Qual é? Ele não tem chance Eu só tava tentando avisar aquele idiota Onde fica esse lugar? Siena A Olaria Os tijolos Agora faça o que você falou Pega os seus 500 e cai fora da cidade Não fale com ninguém Olha, isso não é nada Pode deixar Isso não é nada Se Bad Bug morrer, eu não tenho como entrar em Rossi Fremont É Esses soldados não são nada para o Iraque Mas um elo fraco não tem lugar em uma gangue Já vi isso acontecer Quando eles não conseguem carregar o próprio peso Eles são destruídos Mas se o Bad Bug sobreviver Vai mostrar que ele tem o que é preciso E o Iraque vai querer manter a reputação E vai aceitar o garoto Exibiu Não é um trabalho para o Tyrone Tyrone está em cheque com o primo dele Ele vai pro saco Bom, aqui a gente não tem nenhuma loja de arma perto A gente vai ter que voltar para o esconderijo, será? Ih-há Sim, me importo Ai, você é tão previsível Eu nunca mais te faço um favor Na verdade Ah, você precisa de um favor Tô armando uma emboscada Preciso que me traga alguns explosivos Pode fazer isso? Eu posso fazer qualquer coisa A questão é se eu quero fazer Ah Ah, peraí, espera Quer saber Vai ser ótimo É Deixa eu falar com os caras e eu te encontro lá Estão querendo jogar Ei Que? Obrigado por sua compra Enquanto 3 dólares é um café do Starbucks Que no caso são 6 reais O Starbucks aqui é tipo 12 reais um café Ao dobro É uma merda Ok A nossa próxima parada é ali Mas tem uma loja De coisa aqui no meio Então a gente pode ir até lá Eu posso até desabilitar a música nas opções Mas Eu Não Não sei se ela desconecta Todas as músicas do rádio só Ou Geral Sei o cara Mas acho que dá pra desligar as músicas do rádio na opção Sim Ah, qual é? Like a bosta Saiu da minha frente que eu vou comprar Onde está o... Vai a merda E o cara ali de boa, né? Ah, ok Tá 40 mil Mas eu mexi liga Ah, meu Deus Ah, espingarda, essa é a shotgun Machine gun, essa é a shotgun Tem um lançador de granadas aqui Vou comprar isso aqui Aí sim, hein Pistolas aqui A gente já tem Tem uma M8M aqui que é a melhor Vou comprar ela Só que Bom, rifles de assalto Que é o que eu precisava Tem um que chama Goblin Que agora é 30 mil E eu não tenho Porque eu comprei a porcaria da pistola Parabéns Ah não, tem o Goblin É 15 mil Tem o AC Ah, vou esperar Snipers aqui também Tem a sniper ferrada E aqui a submachine guns As minhas errada Tem a Vector Que é a melhor do jogo Aqui Bom Por enquanto Acho que vai Vai ser isso aqui mesmo Até breve Não resolvi o meu problema Da K, né Mas Eu já ter comprado a O Public Enemy, cara Ah, ok Vamos Para a missão Vai Eu nem vou pegar Um ônibus Nem nada Não, um trem Nem nada Porque acho que nem compensa Oi, galera Tudo bem? Yeay Ok 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 Penetra Então já sabe O que o penetra faz Ele Penetra Ok Vamos Vamos ver aqui Se dá para Acertar o Esqueminha das torres Antes Antes da missão É Vocês viram o naipe Do cara falando, né Legal Oh, velho Eu acho que Vai ser de novo Nossa Eu nem sei Como é que vai Dar para fazer Isso aqui Será que tem algum elevador Alguma coisa Assim Você está sendo invadido Ah, eu não quero Ser invadido Agora Ah, droga Ah, o game Me desafiou Aqui online Esses aqui não Onde é que esse cara Está agora Nada como uma partidinha online Não programada Aqui Ele está a pé Nossa, ele vai acabar Bater em alguma coisa Que saco, hein, mano Saco, tá O cara deve estar Muito escondido, mano Ah, ele está para lá Será que ele está correndo, mano Será que ele está Lá em cima do prédio Acho que ele está Lá em cima do prédio Vagabundo Como é que eu vou subir Lá no prédio Se eu não sei subir No prédio Ah, bosta Ah, meu Deus Ele está em cima do prédio, cara Ou não Ih, cara Acho que eu vou perder Essa aqui Ah Será que eu vou perder Muita coisa Se eu ser roubada Ah, mas é sacanagem O cara subir Lá no Ah, ele estava ali Em cima Tudo bem Nossa, eu teria que vir aqui, ó Ah, mas que saco Depois eu brinco Com os caras Mas também Você viu como os caras São Ah, meu Vai Tomar banho Tá Como é que eu subo Nesse prédio Maldito Aí Ah, você quer saber Acho que eu vou fazer A missão principal Fica meio puto Agora Acho que é por aqui Nossa, olha o rolê, mano Que ia ser Pelo menos eu já Destravei o portão O portão Não é daqui Mano É Ah, mas que Que rolê isso aqui, hein Véi Tinha por ali Quanto mais você joga Pior você fica Essa é a ordem natural Da vida Ah, não Pode subir ali Mano Como eu queria um altair Agora Pra escalar o prédio Como eu queria ser ele Agora Ah, não pode vir Ah Ah, não Não Eu caí Ah, não Agora já era Mas aí Aí é zoeira demais Velho Aí é zoeira demais Agora eu achei a plataforma É o jeito fácil De chegar lá Vamos lá Ué Agora sim Beleza Vamos desbloquear E é isso aí Meus brothers Mo 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 Da hora que o novo Esconderijo é lá Ah, putz Que pariu tá como o tio sai daqui, ou não sai, sai pelo meu nitron, né, animal quem precisa de beleza, agora sim, vamos fazer a missão penetra, vamos penetrar na missão ui hey Cara, o que é isso? Vem aqui, você vai descobrir. Eu disse que ia trazer meus rapazes. Ah, nossa. Achei que estivesse falando dos explosivos. Então eu diria que estava trazendo os meninos. Mas eu trouxe isso também. Agora eu preciso de ajuda. Eu esperava que você pudesse envolver esses caras em um tipo de tiroteio entre gangues. Eu tenho algumas pendências que eu preciso resolver e... Você sabe, você me deve uns favores. Eu não te devo nada. Me dê os explosivos, algo que eu possa carregar. Ótimo. Esses sacos de pancada são o que sobraram do trabalho gabonese. Você não acreditaria como eles acharam que me pegariam. Eu estava dirigindo com esse carro gigante, vindo direto dos anos 70, quando um acidente automobilístico ainda era chamado de batida de carro. Vamos lá. É, então. Os gênios acharam que conseguiriam me jogar pra fora da pista com um treco de plástico todo eco-friendly. Mas o que ele fez foi um barulho esquisito... E depois saiu voando. Toma, segura isso. Ótimo. Obrigado. Eu trouxe isso pra você. É uma bomba adesiva. Viu? Ela gruda. Legal, né? Então esses dois idiotas estavam sentados no carro todos fodidos, gemendo e chorando, e eu não sabia se gritava com eles ou ria. Então resolvi pegar logo a minha .45 e dei uns tiros nas caras feias deles. Então é o que eu trouxe. Pode... pode dar um jeito pra mim? Eu não. Poderíamos fazer isso. Fazer isso. É, é como... como uma rodada de treino. O que acham? Rodada de treino? Perfeito. Adoro isso. Eu não preciso treinar. Não, deixa eu tentar esclarecer as coisas por aqui. George! Merda. Ah, vamos explodir essa bagaça, hein? Ah, ok. Ok. Não, não tenho não. Tenho uma arma muito grande. Ah, aqui tem uma seratilope. Ele tem uma arma. Ah, e que tal uma viagem de chital, hein? Ah, não. Agora não. Fia na fábrica de tijolos. Os homens do Iraque irão matar Bat Bud bem aqui. eu não preciso da parte complicada tudo bem organizo uma emboscada e mato esses caras isso vai chegar até o iraque e aí ele é meu abandonado eles devem deixar as câmeras ligadas isso gasta um explosivo mesmo esperto contra afirmagem de segurança para planejar o seu ataque o que o diabos não está dando não 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 é isso que eu queria tudo bem vamos ver daqui logo você ainda não morreu ainda não estou tentando descobrir onde esses caras se reúnem para poder preparar uma surpresinha uma armadilha eu gostei bom beleza onde fica as duas caixas de é eles ficam bem aqui ó mais marcas de pneu os carros entram dos dois lados que não mas foi de uso os negócios acontecem bem aqui marcas de pneu alguém estaciona aqui com frequência e ainda tem tempo acho que o ponto de vantagem legal é aqui em cima tá beleza e agora tem que esperar? não não vou tirar esses protetor ai as bombas eu tenho que ativar acionar elas né ixi vou conseguir acionar essa bomba aqui bom vamos esperar ai ah não eu posso pelas câmeras certo beleza 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 eles estão chegando os viceroy's os viceroy's do nada né acho que é melhor esperar né Será que é bom esperar? Ahn, ok Tem uma bomba ali, né Já vou preparar o Jan Será que pode matar eles? Ahn, ok Minha grupo de Iraq Vamos lá Isso, fica ai perto do carro Vem mais um, vem mais um, vem mais um Ah, vai explodir Truque da cartilão Ahn, droga Ahn, droga Ahn, droga Ahn, droga Ahn, droga Ahn, droga Ahn bon Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto